Olá, turma 501, sexto! Hoje é sexta-feira! Então, vocês, sexta-feira, nossa aula de hoje, a primeira aula de hoje é em português, estudo da língua, tá? Um assunto novo, vamos falar de preférito perfeito, preférito imperfeito. E vocês vão pegar a costilha de vocês lá na página de 75 até 70. Mas, antes de tudo, caderno de português, por favor, fazendo o cabeçalho completo, tá? Por direitinho, não esquecendo de colocar a data de hoje, por favor, 22 de 5 ou 22 de maio de 2020, tudo bom? Então, vamos lá! Então, estudo da língua, lá na página 66, olha que legal, o assunto é muito bom. É, preférito perfeito e preférito imperfeito. Preste atenção no que a tia vai ler para vocês, acompanhe-o, por favor, aí por pedido. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos indicativo, subjetivo ou imperativo, de acordo com o que se pretende comunicar. Estudou também que os três tempos básicos do verbo são o presente, o passado e o futuro. Bom, agora, você vai estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existe, existe, mas de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. E é justamente o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E aí, nós temos aí duas cenas, tá? Aí embaixo, aí o número 1 está assim. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Vamos pegar o lápis direitinho e fazemos um catinho, é passo a passo. Cenas e contorne as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Ela era tomava, então ela não pode falar eu tomei. Eu tomava suco no café da manhã. Então, a forma verbal aí é o também o termo tomar, só que era o... Está estraindo o tomava. Então, vocês vão circular e tomar. Letra A. Essas formas verbais transmitem uma ideia de o quê? A tia vai repetir as formas verbais. Tomei e tomava. Tomei e tomava. Tomei ontem. Tomava. Na minha infância, uma certa parte da minha vida, eu tomava água gelada. Então, tomei e tomava. Eu estou falando do presente? Eu estou falando do passado? Eu estou falando do futuro? Tomei ontem. A minha tia Dona Tica tomava quando muito tempo. Presente, passado e futuro? Passado. Marcos X aí no passado. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Observe bem. Quando os personagens falam de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado, que forma verbal foi, que forma verbal foi utilizada. Qual foi? Foi o que eu tomei ou o que eu tomava? Foi a cena 2. A mulher da cena 2. O verbo tomava. Qual é a pergunta? Qual dos personagens falam de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar? O que ela fala? Na infância, eu tomava. Hoje, ela é adulta. De repente, ela hoje toma. Mas, na infância dela, ela tomava. Então, ele quer dizer o quê? Que a animação atual, ou seja, que costumava praticar no passado. O passado dela, nesse caso aqui da cena 2, era a infância. Que na infância, ela tomava suco do café da manhã. Hoje, ela é adulta. Então, a mulher da cena 2, o verbo tomava. Letra 5. Quando os personagens falam de uma ação momentânea, ocorrida em um passado recente. Que forma verbal foi utilizada? A criança. Ontem eu tomei suco no café da manhã. É o menino da cena 1. O verbo tomou. Tudo bom? Viramos aqui. Quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Tá? Aqui tá. Ação pontual, momentânea. Ontem, eu tomei suco no café da manhã. Verbo no pretérito perfeito. Tomei. Este verbo aqui está no pretérito perfeito. Já, quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que eu ponho habitualmente, mais de uma vez, o que costuma acontecer, ele está no pretérito perfeito. Por exemplo, ação frequente costumeira. Na infância, na hora que ele é adulto aqui, que é mulher mais criança igual o menino. O que ela falou? Na infância, eu tomava suco no café da manhã. O verbo tomava, e ele está no pretérito imperfeito. Não deixa de estar no passado, mas está no imperfeito. Tá? Comparo, o verbo tomar, conjugar no presente, depois no pretérito perfeito, e em seguida no pretérito imperfeito do bom indicativo. Hoje, no presente, hoje, eu tomo, tu tomas, ele toma, nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Tá? No pretérito perfeito, no ontem, eu tomei, tu tomaste, ele tomou. Nós tomamos, nós tomamos, vós tomasteis, eles tomaram. Tá? No pretérito imperfeito, quando eu era pequena, eu tomava, tu tomavas, ele tomava. Nós tomávamos, vós tomáveis, eles tomavam. Então, essas aqui são as conjugações do verbo tomar. No presente, no pretérito perfeito, e no pretérito imperfeito. Tá? Chegamos, então, na página 68, que a tia vai ajudar vocês a 68. A 69 e a 70, vocês vão fazer em casa. A tia vai ajudar vocês a 68. E lá, nós temos assim, observe a capa, derivo a seguir. Rute Rocha, o tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. E tá? Qual é a forma verbal presente no título deste livro? Qual é a forma verbal? Mandar. Vem do verbo? Mandar. Em que tempo está essa forma verbal? Em que tempo? Mandar, vá. Qual foi que nós vimos aqui? No pretérito... É um tempo onde a ação é frequente com sumeira. No pretérito imperfeito. No pretérito imperfeito. Letra C. De acordo com o tempo, dessa forma verbal, a televisão não manda mais o Carlinhos. Quando o Carlinhos... Vamos imaginar assim, quando o Carlinhos era pequeno, a televisão mandava. Então, de acordo com o tempo verbal, a televisão não manda mais o Carlinhos. Número 2. Escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Isso aí vocês vão escrever, vão apresentar na tia e para a tia ela usar. Tá? A 69 e a 70 é para casa. E no caderno de Carlinhos, na aula de Carlinhos, a tia deu aquele texto de Ciências, e agora está passando esse texto também no livro de português. Vocês têm aí. Porque era o texto na página 65, no caderno de Carlinhos. Qual é o título do texto? A mudança na vida dos indígenas. Também no caderno de Carlinhos. É um texto pequenininho. Está a gente treinando bastante a nossa carlinhos. Ou seja, temos dois textos para o caderno de Carlinhos. O texto de Ciências e o texto de Português. Lembrando que não precisa fazer tudo correndo. Vamos fazendo aos poucos. Tá bom? Não precisa fazer correndo. A tia não vai ficar zangada. Não há necessidade de fazer tudo correndo. Tá bom? Vamos pegar o caderno de Matemática, por favor. A tia não vai ficar zangada. A tia não vai ficar zangada.